Um adolescente foi detido, suspeito e cometeu o que a gente chama tecnicamente, de acordo com a lei, ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na cidade de Frio Inocenso. Entorpecentes munições e quantia de dinheiro foram alguns dos materiais ilícitos apreendidos durante a ação policial realizada no bairro Nações. É, Alessandro, eu vi na imagem ali o tantão de coisa em cima da mesa. Confusão, mais um adolescente, né? Exatamente, Nico. E a polícia chegou até El Socorrense por volta da meia-noite de hoje, né? Zero horas aí, depois de denúncias anônimas, afirmando que a casa onde uma adolescente estava aconteceria ali uma intensa movimentação de usuários de drogas e também de traficantes. De acordo com a polícia, o menor de idade seria um dos gerentes do tráfico na cidade. Cidade é essa que seria atualmente comandada ali, o tráfico de drogas, né? Seria atualmente comandado por integrantes de gangues da cidade de Telflostone. Durante a abordagem policial, não foi encontrado nada com o rapaz e nem com o adolescente que estava com esse suspeito. Mas no imóvel, a polícia encontrou uma sacola em cima de uma mureta E também nessa sacola tinha, né? Materiais com todas as características de serem craque, inclusive em formato de pedras que já estariam embaladas aí para o tráfico. Além disso, né? Dentro da casa tinha também aí um forte cheiro também de craque, conforme o boletim policial. E dentro da casa tinha mais pedras, eram quase duzentas. Tinha também porções de substâncias que tudo indica que eram maconha, cocaína, êxtase, além de munições, quase dois mil reais em dinheiro e três celulares. O rapaz então assumiu a propriedade desses materiais, foi apreendido, encaminhado para a delegacia e lá acompanhado do Conselho Tutelar, né? Um representante do Conselho Tutelar, conforme determina aí a legislação. Nico, é com você. É, e a legislação faz a gente olhar para essa imagem e falar assim, parece tráfico. É, a legislação está dizendo isso, parece tráfico. Parece tráfico de drogas. Põe a imagem aí, diretor. Pode despedir da Alessandra aqui, obrigado, depois ela volta. A imagem. Aí a legislação está dizendo assim, parece tráfico de drogas. Porque o que o adolescente cometeu é algo parecido com tráfico de drogas. É. Meu Deus.